E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Diego e no vídeo anterior eu ensinei vocês como fazer um pio de capivara com a tampinha de garrafa O pio tá aqui na minha mão E no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como imitar o pio da capivara E no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a imitar o pio da capivara da fêmea, do macho e do filhote Então se você tá aí louco pra saber como fazer, pra você sair fazendo aí no meio do mato, é só prestar atenção A fêmea procurando pelo filhote O filhote desgarrado da manada, chamando pela mãe Chorando, né? Pela mãe Te garanto que a fêmea vem louca atrás desse pio E agora o do macho, geralmente o macho anda sozinho, ele não anda de manada, ele só anda com a fêmea na época da reprodução, do acasalamento Então geralmente ele anda só e anda dando uns pios mais, uns pios diferentes, né? Do pio da fêmea, que eu imitei agora o pio do filhotinho Procurando uma fêmea Então eu vou mostrar pra vocês como que é o pio do macho Então é isso pessoal Mostrei pra vocês como imitar a fêmea, o macho e o filhote Se vocês gostaram desse vídeo Já sete o dedo no botão do like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E muito obrigado por assistir mais esse vídeo até o final Beijocas e até o próximo vídeo